Ah, puta merda. Foram todos alvejados. Ai, olha. É do Tommy. Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô, desculpa. É só o cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô. Tô bem sim. Sério. Como essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Não tô vendo, Lucas. Não. Mas melhor não contar com a sorte. Tá vendo a estação de TV? Tô. É por ali. Subindo. Uou. Mais corpos. Corpos baleados. Tomy com certeza veio por aqui. Bora tentar por ali. É, essa barricada tá foda. Tá, bom. Nessa direção não. Para! Armadilha. Merda. Mandou bem. Estão em todo lugar. Deve ser pros infectados. Mesmo assim. Um passo em falso. Bora tomar cuidado. Tchau, tchau. 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 Ali é a estação de TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali. Cuidado. Ali. Uh… 영화, acho que não é mais grande aqui. Tchau, tchau. amas, gente. E se Anyhow, can I return to lessen? Em poverty? Lktor bem. Ah, porra! Ai, brutal. Foi a tona? Bora entrar logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Ah, puta... Ah, puta...